Se a pesca é seu esporte, como todo esporte, um dia você ganha, um dia você perde, mas eu não vou ficar em casa esperando o inverno passar, meu esporte é pesca e eu pratico o ano inteiro. Aí saindo o peixinho, olha o tamanho do chicote, patinga, olha a amarelinha aí. Olha aí, o meu escapou, vamos ver, do Marcos. Tá na rede? Música Nessa pescaria, a isca usada foi o beijinho, beijinho feito com leite condensado, leite em pó, pouco ralado, foi utilizado o anzol Pinacle Pacu 4 barra zero, torpedo Tambatinga da JR e chicote feito com linha Super High Glow 050, variando de 4 até 6 metros, conforme o horário do dia. Música Mas por frio, tá bom, bastante ação, bastante ação. Música Música Esse já não é patinga, é pequeno, mas tambinha. Música 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 Ó, deixa eu tirar isso aqui da sua boca, filha. Ó, o cão dela. Tá bufando. Vou assuntar ela. E aí, bora. Ó, foi pela beiradinha. Isso foi. Não caiu barulhinho? Imagina que aqui. Ó, pegou o peixe aqui, ó. Ó, vem ver. Ó o tapa, ó. Ó o tapa. Vem ver, ó. Ó o peixe, ó. Isso. Ó, ó o peixe. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Cadê? Cuidado com essa moita aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 do outro lado, que não está com a naranja fica retinho, filho, para sair bonito na porta ele está encolhido de frio vamos soltar ele já é bonito bem bonito local é isso aí galera, o importante é você estar aqui na beira do pesqueiro, olha aí tem sol à tarde, apesar do frio aqui, e saiu o peixe o importante é você procurar o peixe aqui no caso a gente teve que dar uma afundada aí na boia pô, 6 metros, 5 metros mas é pela questão desse pesqueiro particularmente, tem 9 metros de profundidade lá no meio então é isso, é importante você ir no pesqueiro que você gosta vim conhecer aqui também o tamburi, pesqueiro excelente procura o peixe, cara, o importante é não parar de pescar, valeu? um abraço